Música No dicionário, feriado quer dizer dia ou tempo em que por determinação civil ou religiosa se suspende o trabalho. Como explica o advogado Luciano Mariano? Bem, primeiro nós temos que ter em mente que os feriados atuam em três níveis. A nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Todavia, tais feriados são estabelecidos mediante lei, respectivamente no âmbito federal, estadual ou municipal. Assim sendo, nós temos como feriados subdivididos em duas classes, civis ou religiosos. Geralmente, os feriados civis estão estabelecidos em lei federal. São eles, 7 de setembro, nós temos a título de feriados também estabelecido na legislação, a confraternização universal, que é o 1º de janeiro. Nós temos o 1º de maio, dia trabalhador, dentre tantos outros. Existem leis que regulamentam os feriados nos âmbitos federal, estadual e municipal. A nível de feriados religiosos, nós temos, por exemplo, a Sexta-feira da Paixão, que é um feriado chamado de móvel. Depende muito do calendário anual, todo ano tem uma data diferente para ser estabelecido. Então, cada município tem a sua autonomia para poder estabelecer, conforme a sua cultura, conforme os padrões locais, regionais, de acordo com os santos ou de acordo com a crença popular, os seus feriados a nível municipal. Bem como a Constituição, geralmente a nível estadual, estabelece também, como forma de regra, a data magna. A nível de Estado do Ceará, nós temos a data magna do Estado, que é no mês de março, que estabelece um feriado estadual. Então, nós temos basicamente três níveis, federal, estadual e municipal. E, de acordo com a lei estabelecida a cada nível, nós temos os feriados determinados pelas mesmas. Se para a maioria dos trabalhadores, os feriados são a oportunidade para o descanso e passar o dia com a família, para a Igreja Católica, o feriado de Corpus Christi vai além disso. A data oportuniza a reflexão e muitas orações por parte dos fiéis. Em latim, Corpus Christi. E em português, Corpo de Cristo. Uma festa de tradição, mas que não possui data fixa. Para nós católicos, essa data é importante, porque a nossa fé cristã católica, ela tem a razão de ser na existência de Jesus, que é Deus encarnado, né? E, na encarnação dele, nós acreditamos na sua presença real na Eucaristia. E, na verdade, essa festa, ela tem como pressuposição a quinta-feira santa, onde ele celebrou a primeira missa, onde ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. E para que a fé seja cada vez mais intensificada, a gente celebra essa solenidade na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, que foi domingo passado. Em Maracanau, como em todo o Brasil, as comunidades e paróquias se organizam para festejar a uma das datas mais importantes no calendário cristão, o Dia de Corpus Christi. Aqui na Paróquia de São José, nós temos dois momentos oferecidos aos católicos, que será no mesmo horário, aqui na matriz, às 16 horas, e também na comunidade Nossa Senhora das Dores, no novo Maracanau. E a gente convida a todos para que venham participar e fazermos com que esta solenidade seja bem bonita com a participação de todos os católicos.